Olho na janela à minha frente E junto com a chuva Chora a falta de você Não vai adiantar dizer que não te quero Você é minha luz, o meu céu, o meu ser Em algum momento de incerteza Olhe nos meus olhos e você vai ver Refletido neles nossos momentos lindos Vale a pena crer nesse grande amor Chora peito, me mata de uma vez Porque aos poucos eu não vou morrer Chora peito, me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar Em você Uh Oh, 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 oh